Olá, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências da Lê aqui. E nesse vídeo eu vou trazer um mistério pra vocês. Inclusive, eu trouxe esse mistério aí faz o quê? Uns dois, três anos atrás aí. E até hoje, né, não tivemos respostas aí dos homens da ciência, né, os cientistas aí, né? Inclusive aí os conhecidos como os famosos cientistas de YouTube, né? Então, meus queridos, vou trazer novamente pra vocês aí, né? Galera nova no canal, de repente, não viu? É uma parada muito bacana e um grande mistério, né? Então vamos aqui, que é construções megalíticas, tá? Vocês já vão entender o ponto onde eu quero chegar, certo? Por exemplo, isso aqui fica no Líbano, né? Nós temos aqui um enorme bloco de pedra maciça. Você pode ver o tamanho aí fazendo uma comparação ali com o homem, né? Então, vamos tentar calcular isso aí, né? Quantas toneladas deve ter uma pedra desse tamanho, né? Você consegue calcular mais ou menos assim, ó, né? Um carro popular tem uma tonelada na média aí, né? Um carro popular, uma tonelada. Daí você tem que comparar, né? Isso aqui, mais ou menos, tem o peso de quantos carros, né? Vamos colocar aí 10 carros, 10 toneladas, né? 20 toneladas, não sei, nessa média aí, de repente, né? Essa aqui também fica no Líbano, né? Uma construção, Baalbek, né? Bem famosa, esses blocos megalíticos aí, né? Eles chamam de megalitos, tá? Então você pode ver o tamanho que é esse negócio, né? E tem outros mistérios também, né? Como que os antigos, eles conseguiam cortar aí, né? Nessa precisão, esses enormes blocos de pedra, certo? Olha o tamanho que é isso. Você pode ver as pessoas ali. É um bloco gigantesco, né? Isso aqui fica no Peru, né? Isso aqui também tem esses mistérios aqui dos cortes, desses encaixes aí, que até hoje aí os cientistas não conseguem descobrir como que eles conseguiam fazer esses entalhes nas pedras, que você não consegue colocar uma agulha entre as pedras de tão preciso que é o encaixe delas, né? Você não consegue passar uma folha de papel aí, né? De tão rente, né? A precisão que é aí o encaixe dessas enormes pedras, né? Você pode ver aí pelo tamanho. Essa aí deve ter também umas 10 toneladas, né? Famosa Ilha da Páscoa também, né? Então, que fica ali no Oceano Pacífico, o maior dos oceanos aí do plano terrestre. Você pode ver aí o tamanho que é essa estátua aí, né? Chamos de Moais, né? Então, o tamanho da moça aqui, né? Você pode fazer uma comparação. Isso aqui deve ter uns 10 metros de altura. Deve ter uns 10 metros de altura, né? Deve pesar aí mais de 20 toneladas aí, né? São estátuas gigantes, gigantes, né? E muitas são soterradas, né? Também tem esse mistério aí na Ilha da Páscoa, né? Por que elas estão soterradas, né? Porque antigamente eles achavam que eram cabeças, né? Só as cabeças. Só que eles escavaram e descobriram que pra baixo tem um corpo igual esse aqui, né? O corpo da estátua aí, né? Então, meus amigos, é esses mistérios aí que os cientistas não conseguem descobrir e eles vêm querer dar pitaco no formato da Terra. Eles não sabem nem dos mistérios da Terra e querem dar pitaco aí como que é o formato da Terra, né? Pra você ter uma ideia, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Pra você ter uma... fazer uma comparação, tá? Olha o tamanho que é esse bloco de pedra aqui. Olha quantas pessoas estão aqui, ó. É enorme mesmo. Isso aqui deve ter... Galera, acho que deve ter aí umas 50 toneladas. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, tá? Do peso que é isso. Hoje, nos dias de hoje, tá? Com toda a tecnologia que nós temos, não existe maquinário que consiga erguer um bloco desse aí. Não existe. Nem guindaste portuário, guindaste de construção civil, trator, eles... Não existe maquinário que consiga erguer um bloco desse tamanho. Você pode ver aqui, ó. Tá? Aqui tem um bloco menor que aquele ali, tá? Você pode ver, tá? Olha o tamanho desse aqui, né? Aqui tem um bloco menor. Os tratores não conseguem erguer, ó. Olha o tamanho desse trator aí. Olha aí, aqueles pequenos de aço que a borracha erra. Olha a caça. Os tratores não conseguem erguer. Como que antigamente, antigamente, os caras conseguiam levar de um lado pro outro aquelas pedras monstruosas ali, cara. Saca? Não tem explicação, né? Como, né? E daí vai surgindo aí. Vai surgindo aí. Ó, bem menor que aquela. Você pode ver que termina aqui a pedra, ó. Termina aqui a pedra, né? A gente pode fazer uma comparação aí. Vou pegar aqui, ó. Ó, termina aqui a pedra. Você pode ver que é bem menor que essa aqui, ó. E os caras transportavam essas pedras aqui pra um lado e pro outro aí pra fazer as construções, né? Então, como que eles colocavam em cima de outras ainda, né? Isso aí há 500, 600, mil anos atrás, né? Então, é esses mistérios aí que são enigmas, que ficam sem respostas, né? E a gente pede aí, porque os cientistas sabem de tudo, não é verdade? Não, eles sabem de tudo. Eles sabem o que tem a 100 mil anos-luz de distância. Eles sabem do que é formado uma estrela que está a 1 milhão de anos-luz de distância. Eles sabem o que tem a 6 mil quilômetros de profundidade, né? No, entre aspas, núcleo da Terra. Eles sabem o que tem lá embaixo. Mesmo o buraco mais profundo, né? Seja de 12 quilômetros na Rússia, o poço de cola, né? Eles, mesmo chegando só a 12 quilômetros, eles sabem o que tem a 6 mil quilômetros de profundidade na Terra. Eles sabem de tudo. Mas, responder essas perguntas, eles não sabem, né? Eles não conseguem responder, né? Então, meus amigos, é isso que a gente tem que jogar na cara aí, né? Dessas pessoas que vêm querer debater conosco aí, né? Querer ofender. Debate saudável, tudo bem. Nós estamos aqui, inclusive, pra isso, né? Nós estamos aqui pra debater mesmo, né? Pra acordar as pessoas, né? Porque, de fato, meu amigo, de fato, tem muita coisa que a gente não sabe, mas o maior de todos os fatos, todos nós já sabemos, graças a Deus, acordamos, mas continua o mistério. Continua o mistério, que é o formar da Terra. Por que eu digo isso pra vocês? Porque mesmo com algumas imagens dessa aqui, Mesmo com imagens dessa aqui, tem pessoas que continuam acreditando que isso aqui embaixo é uma bola, né? Mesmo com imagens dessa daqui, pessoas assistindo vídeos que nem esse aqui, vídeos reais, sem edição, sem Photoshop, sem aplicação aí de lentes grande-angular ou fichai, né? As pessoas continuam achando que isso aqui é uma bola giratória, olhando pra essa imagem, você acha que isso aqui é uma bola? Ou é um plano estendido? Só nessa imagem aqui, de uma ponta do horizonte à outra, sei lá, deve ter uns 500 quilômetros de extensão aqui, você tá vendo a curvatura aí? Era pra ter. Era pra ter. Se a Terra fosse um globo, se a Terra fosse uma bola. Mas, como a Terra é plana, desde a sua criação, inclusive tá na Bíblia, em Gênesis, não se tem curvatura, você não vê rotundidade na Terra. Então, meus amigos, esse é o maior mistério que esses aqui, né? Porque esse aqui, a gente vê, vai lendo certas coisas aí, né? O pessoal diz que foram anjos caídos, né? Conhecidos aí como Anunnakis, tecnologias do passado aí que foram perdidas, né? Mas não tem explicação, né? É um mistério. Só que esse aqui é o maior de todos os mistérios, né? Como que pode, né? Pessoas em pleno 2022 continuam acreditando que a Terra é uma bola ainda, né? Com várias imagens aí mostrando, ao contrário, que vivemos numa Terra plana, estendida, coberta por um domo, criada pelo Criador. Né? Então, meus amigos, né? Fiquem aí com esse mistério, compartilhem esse vídeo aí, né? Com seus amigos, convidem alguém aí pra se inscrever no canal, né? E a gente vai continuar trazendo vídeos bem legais pra vocês aí, né? Igual esse aí, né? Olha os trator ali, cara. Os trator chegam a erguer as rodas de trás porque não tem força suficiente, né? E são três ainda, né? São três. Não conseguem erguer o bloco. Daí os caras... Pô, os caras cortavam as pedras, levavam de um lado pro outro, isso há centenas de anos atrás. E não se tinha, né? Trator naquela época, né? Ou hoje em dia esse cara não consegue carregar. Mistério, hein, pessoal? É de arrepiar, hein? Como é que eles faziam isso? Pô, amor, né? Pô, hoje, bem que podia... A gente podia pedir ajuda aí pro Dr. Who, né? Voltar no tempo aí e explicar pra nós como é que eles faziam. Mas brincadeiras à parte, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui, né? Que o Criador abençoe cada um de vocês, né? Vídeos todos os dias aqui no canal, né? Pra vocês aí ficarem informados aí das desinformações que a ciência vem trazendo aí pra humanidade e a gente vai aqui combater uma por uma. Certo? Então fiquem todos com Deus. Com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!